Música Olá, seja bem-vindo ao Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Os bebês de mães que foram infectadas pelo vírus Zika durante a gestação vão ser acompanhados até os 3 anos de idade. A medida quer garantir o diagnóstico e acompanhamento de possíveis malformações nas crianças. Os detalhes você acompanha agora com o repórter Luiz Felipe Leite. Todos os bebês, filhos de mães que foram infectadas pelo vírus Zika durante a gestação vão ser acompanhados até os 3 anos de idade na rede pública de saúde. Além da medida da cabeça, que é a principal forma para notificação de microcefalia, as crianças farão mais exames para investigar outras malformações decorrentes desse vírus. A gente tem um acompanhamento permanente dessas crianças, mas agora vamos cuidar de relacionar e procurar relacionar casos de deficiência que essa criança apresente, auditiva, visual, motor a qualquer deficiência, com o fato de ter havido ou não infecção pelo Zika na gestação da sua mãe. A atenção às gestantes, não só às infectadas, também será ampliada para identificar possíveis alterações neurológicas nos bebês. O Ministério da Saúde recomendava uma ultrassonografia no primeiro trimestre e agora nós estamos recomendando a segunda na 30ª semana. Para orientar as famílias das crianças com essas malformações, o Ministério da Saúde desenvolveu uma cartilha sobre cuidados e estimulação. A ideia é que essas práticas possam ser realizadas em casa e as crianças auxiliadas em seu desenvolvimento. A publicação está disponível no site do Ministério da Saúde. Em novembro, o mês dedicado à saúde dos homens, o Ministério da Saúde quer alertá-los sobre a importância de cuidar da saúde. Não apenas procurar um médico quando aparecerem os sintomas, mas investir sempre na prevenção de doenças. A política de saúde do homem foi lançada em 2009. A sua importância é porque ela pega um recorte da população masculina de 20 a 59 anos. Esse homem, que antes estava lá na unidade básica de saúde, que era levado pela mãe e até na adolescência, muitas vezes ele vai para fazer o acompanhamento, e ele sumiu um pouco dessa unidade básica, onde é feito a prevenção e a promoção, né, e o cuidado em saúde, e aparece já, muitas vezes, quando tem a doença instalada. Eu fiquei um tempo, uns anos, de 8 a 10 anos eu dei uma fraquejada, né, na alimentação e no esporte eu dei uma parada. Foi nesse período aí de 30 anos. Quando eu completei 30 anos eu dei uma fraquejada e eu senti um pouco os males. Eu fui fazer um exame e vi que a minha pressão estava alta, estava um pouco alterada. Aí a recomendação médica foi controle de alimentação e esporte. Quando eu comecei foi rápido. A pressão rapidinho baixou, voltou, estabilizou. Perdi cerca de 8 a 10 quilos, num prazo de dois anos aí, e minha vida ficou muito melhor. Minha pressão já, hoje em dia, é controlada. Então, assim, é nítido, é fato, que o controle da alimentação e da atividade física são fundamentais para a gente ter uma vida saudável agora e investir no nosso futuro também. Quando a gente é jovem, a gente tem uma sensação de invulnerabilidade muito grande, em que a gente, se está com uma dor de cabeça, procura um comprimido e tenta evitar ao máximo passar por uma consulta médica. Eu também utilizo o serviço de saúde para obter insumos de prevenção. Eu também utilizo o serviço de saúde para obter informação. Então, eu acho que o serviço de saúde é uma porta de entrada muito importante para a nossa saúde de uma forma integral. Nós vivemos num país machista. E num país machista tem uma série de dogmas. E esses dogmas, eles deixam, muitas vezes, o homem preocupado com isso. Hoje, quando se discute essa questão da saúde do homem, eu acho que é importante. E é importante a gente estar fazendo essa discussão e abrindo essa discussão mesmo para todo mundo. Do corpo humano é uma coisa que você trata, porque você só tem um. Você não compra meia dúzia na feira. Essa mudança cultural e de reconhecer, né, a importância que eu tenho que dar ao meu corpo, né, assim, como eu cuido desse corpo, né, é extremamente importante, né. E esse exercício é um exercício sempre contínuo, né, de conscientização, de orientação para o cuidado, né, de chamar a pessoa a participar do tratamento, de participar das ações que são ofertadas pelas unidades básicas de saúde, né. Então, chamar essa comunidade como um todo, porque é extremamente enriquecedor e é um ganho se o homem se cuida. Porque também a família, né, a esposa, os filhos também ganham com isso, né. Então, é importante que esse homem esteja atento, que cuidar de si é cuidar também do outro. O Letim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada.